Vem pra te mostrar, vamo lá! O que é que foi? O que é que foi? Ah, porque é que lá hoje na frente? Vamo lá! Onde vai? Sou o Manuel o primeiro E vou ao canto já E a liberdade ao povo Com o seu poder real E lá no topo das erras E este chuteu o seu ganho Com o nosso canhão a neve E o chuteu o seu ganho Com o Manuel o primeiro Deu a razão plural E a liberdade ao povo Com o seu poder real Com a chesta do venhado A recorte do peixão E o jovem com os seus passos A neve não a faltar Levando bem para de homem Este chuteu o curitinho Do lado que vem do peito E o jovem com os seus passos E o jovem com os seus passos Nesta noite de verão Todos a cantar, todos a bailar Nas festas de São João Levado em paviola Este gelo por infinito Lá no terreiro de paço Veta do reino do destino Cá vai a marcha das canções Nesta noite de verão Todos a cantar, todos a cantar A neve até ali A neve até ali Como a nua é o primeiro Gostei que os cumprimentos dos calaços no tempo E a liberdade ao povo Com seu poder real Lá no topo da terra 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 Na mesa deste reino do destino, cá vai a marcha das ganas, nesta noite de verão. Todos a cantar, todos a bailar, nas festas de São João. De rosto em padeira ao mar, neste gelo purifico, lá no terreiro do destino, cá vai a marcha das ganas, nesta noite de verão. Todos a cantar, todos a bailar, nas festas de São João.